Olá pessoal, tudo bom? Esse é o resultado do desinfetante de pinho que nós preparamos hoje. Ficou um excelente desinfetante aromatizador de ambiente, que pode ser usado na lavagem do banheiro, na limpeza da casa e com preço bom. O cheiro ficou parecido com o pinho comprado nos mercados e eu recomendo que vocês fazem, que ficou muito bom. Então vamos a seguir com os ingredientes e com o preparo. 15 litros de água. Vamos usar brancol 100 ml. Esse brancol vocês compram em casa de essência e vamos também usar 100 ml de óleo de pinho. Essa preparação é muito fácil, rápido e com pouco dinheiro economizando, nós podemos fazer o nosso desinfetante rapidinho. Então vamos ao preparo. Vamos pegar o óleo de pinho, vamos misturar nos 15 litros de água e agora misturar o brancol. A economia é bem grande, gente. Vale a pena vocês também preparar o próprio desinfetante para vocês. E agora é somente misturar. O cheiro de pinho, muito forte. Então esse desinfetante vocês podem usar na limpeza da casa, limpeza dos banheiros. que o cheiro é muito bom. O cheiro fica forte igual o pinho natural mesmo. O desinfetante pinho comprado em supermercado. Fica muito bom. Prontinho. Aqui já está pronto o nosso desinfetante. Fizemos 15 litros e agora com a ajuda de um funil nós vamos colocar nas garrafas. Gente, eu falo com vocês. Vale a pena vocês. Vocês fabricarem seus próprios desinfetantes. Muito cheiroso e que a economia é bastante. Então vamos enchendo todos os outros litros. Tchau. 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 Então, pessoal. Aqui está o nosso desinfetante aromatizador pronto. Renderam 15 litros de desinfetante. Ficou muito bom, o cheiro ficou bem forte. Bem parecido com o desinfetante pinho comprado no mercado. Então, vale a pena fazer o nosso próprio desinfetante, preparar o nosso próprio aromatizador. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever em nosso canal, se ainda não são inscritos. Que eu vou trazer muitas coisas boas para nós. Muitas dicas boas, muitas receitas. Então, tudo de interessante que eu encontrar, que eu aprender, eu vou trazer para esse canal. Então, fica assim. Até o próximo vídeo. E fiquem com vocês.